Nós dizemos, ah, não sei o que, os americanos são burros, etc. E se eu agora, pronto, quando eu tenho uma pistela de lá, sabe-se o que é que eles têm? Por exemplo, eles têm uma coisa que nós não temos e que eu adoro. Eu fiz lá o décimo segundo, ok? Portanto, fiz lá o décimo segundo mesmo, o ano inteiro, e depois fui e já fiz vários cursos na universidade. Mas o décimo segundo e a universidade é a mesma coisa, o que é que eles têm? Tu tens disciplinas obrigatórias, imagina. Tens as matemáticas, tens o inglês, tens, por exemplo, química para toda a gente, tens, assim, cinco ou seis e tens uma língua também, que é obrigatória, pode ser a língua que quiseres, portanto, tens cinco ou seis. Depois imagina, aquilo são dez. As outras cinco, tu fazes o que quiseres. Mas o que quiseres, para teres noção, sobre o que é que eu fui-se fazer? Eu fui ter aulas de barro, fui ter aulas de corte e costura, fui ter uma aula que era fazer não sei o quê, que não tinha nada a ver. Pensei, como é que estes gajos me estão a deixar fazer créditos para isto? Mas porquê? Porque eles dão-te a possibilidade de tu perceberes um bocadinho o que é que tu gostas, em que é que tu és bom, o que é que eles têm, também, por isso é que dizem aos americanos, não sei o quê. Olha, para teres noção, eu tive uma aula que foi de communication skills. O meu inglês não era o que é hoje. Communication skills. Cheguei lá, toda a gente a falar inglês, não é? e ela dava uns cartõezinhos, disse assim, então, vocês agora leem o cartão, e são chamados aqui à frente. Pá, mas o cartão, imagina, tinha um frigorífico, e tinha coisas no frigorífico, ou tinha, pá, umas coisas básicas. Portanto, o meu cartão foi o frigorífico. Eu fui para o quadro e tive dez minutos, assim, toma e vai, a dissertar sobre o frigorífico. Este frigorífico é branco, ele é muito bom porque, sem saber falar inglês, assim, para tu teres noção, o meu speech foi melhor, não sei como até hoje. E isto é o quê? Eles, no décimo segundo, estão a tornar communication skills, que é como é que tu dás numa palestra. Que é uma coisa aqui, que estes gajos chegam a fazer apresentações e os miúdos não sabem, porque não estão. E eu penso, como é que eles lá, depois nós dizemos, ah, mas, claro que tem muitos problemas, mas tem isto. E o que é que acontece? Quando tu passas para a faculdade, o sistema é o mesmo, que é, tu entras, tens as disciplinas base, e só nos dois últimos anos da faculdade é que tu decides o que é que queres ser, qual é o teu major. E o que é que possibilita? Possibilita-te fazer as várias coisas. Portanto, tu quando chegas ao final, tu já sabes o que é que queres fazer antes. E o que é que isto permite? Permite que tenhas uma abordagem muito maior e mais possibilidades. O que é que me acontece aqui? Eu, no nono ano, estou a decidir o que é que é ser para o resto da minha vida. No nono ano. Como? Como é que eu não sei se quero ir para a matemática? Eu até posso querer ser médico, mas só o facto de eu ter que escolher e ser médico e depois o bicho de sete cabeças da matemática que eu também tive, toda a gente foge. E aí, para a tecnologia, depois tem que fazer... E aí é tudo um bicho. Quando isto devia ser um processo de... Bora lá. Eu aprendi a gostar de estudar nos Estados Unidos. Eu aqui no 12º disse. Pô, bem, isto está para mim. E aí, para a tecnologia, eu acho que é um processo de... 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 Eu acho que é um processo de...